Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom vídeo de hoje é pra te mostrar como que eu fiz esse kit aqui. Eu mostrei pra vocês em um dos últimos vídeos esse kit, que é um dos kits que eu vou aproveitar muito agora no Dia das Mães. E resolvi trazer pra vocês o passo a passo de como eu vou fazer. Eu vou fazer diferente, com outra cor, mas vocês vão ver que vai ficar bem legal, bem legal mesmo, tá? Esse daqui é um kit de carambola e mandarina da Natura. Esses dois produtos ainda estão disponíveis lá no Empório. Pelo menos pra minha região aqui ainda está disponível, então pode ser que você ainda encontre pra fazer esse kit, tá? Esse kit vai sair com um custo super legal. No final do vídeo eu vou fazer o cálculo junto com vocês, pra vocês terem uma noção de como calcular custo de kit, como colocar preço em kit e é uma opção maravilhosa pra presentear. Fica super lindo, você consegue colocar na sacolinha da Natura que fica super legal. Esse kit eu vou vender por R$24,99. Aqui na minha loja eu sempre vendo hidratante com sabonete, né, essas miniaturas, por R$24,99. Então, como aqui são dois sabonetes, eu terei que colocar R$26,99, R$27,99. Se eu fosse vender ao decorrer do ano, eu venderia por R$27,99, mais ou menos. Mas como a minha intenção é chamar clientes para o Dia das Mães, então eu vou fazer por R$24,99 pra chamar a atenção do meu cliente e conquistar novos clientes. Mas esse não vai ser o meu kit chamariz, eu ainda vou ter um kit de R$14,99 que eu vou soltar pra vocês também. Acho que na próxima semana eu já solto pra vocês o kit chamariz, o kit que realmente vai chamar a atenção do meu cliente. Tá? Eu espero muito que vocês gostem. Se você chegou aqui através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e comenta aqui se você já está pensando no Dia das Mães, como que você está se preparando. Me conta aqui que eu vou adorar saber, tá bom? E eu tenho uma lojinha online na Shopee, te dá até R$30,00 de desconto no frete. O link fica aqui sempre no primeiro comentário fixado. Pra montar esse kit, você vai precisar... Sabe aqueles vídeos da Eliana, que tinha experiências malucas? É isso, você vai precisar. De saco transparente, tá? Pra presente. Esse daqui a medida é R$25,37. Então você vai precisar disso. Você vai precisar de papel de seda. Essa é a seda que eu vou usar, um tom de beterraba bem forte, um roxo bem roxo mesmo, bem bonito. Laço, que eu nem abri ainda, que eu quis mostrar pra vocês onde que eu compro o laço. Não estou sendo patrocinada não, tá? Gostaria. Mas é que eu já comprei várias vezes. Eu comprei muito no Natal do ano passado dessa loja. E o atendimento é excelente. O produto é muito bom. Então realmente eu quero indicar pra vocês, tá? Eu comprei... Muitos. Deixa eu ver. Ó. Tudo eu comprei no mesmo tom da seda, tá vendo? Pro kit ficar bem, bem harmônico. Então foram... É que eu comprei duas medidas, tá? Vou mostrar pra vocês. Foram 10 no tamanho 30, que é esse roxo. Olha, eles até mandaram um brindizinho. Que legal, eu vou agradecer eles lá no shopping, tá? E eu pedi 10. Nesse tom de rosinha, no tamanho 18. Pra montar o meu kit amariz, que é o kit que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Gente, sai muito em conta. Se eu fosse comprar isso aqui na minha cidade, ia ficar super caro. E eu comprei nessa loja aqui, ó. De Anflab, tá? Foi nessa loja que eu comprei. Eu sempre compro lá. E eu quero dar dica pra vocês, pra vocês usarem o Cuponomia. Cuponomia, ele é uma plataforma de cashback online. Ou seja, a parte do seu dinheiro volta pra você. Quando você entra lá no Cuponomia, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Se você clicar nesse link e se cadastrar, você já ganha 5 reais a sua conta. Então é o melhor dos mundos. Você clica, se cadastra e lá vai aparecer um kit de lojas pra você clicar e garantir o seu cashback. E a Shopee é parceira do Cuponomia. Então você clica lá na Shopee e ele vai te redirecionar direto pro site, já com o Cuponomia ativado pra você ganhar parte do seu dinheiro de volta. E o mais legal é que o Cuponomia tem cupons exclusivos pra loja. Então, às vezes, além de você pagar muito barato num produto, você também consegue economizar com cupom de desconto, com desconto no frete. E ainda por cima, ter cashback de volta, dinheiro de volta. É muito legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você clica na setinha, já vai ter o link do Cuponomia, vai ter super legal. O papel de sede eu também comprei na Shopee, tá? Sai muito, muito, muito mais barato. Fiz aqui, ó, com 100 folhas. E ele abre ainda, tá? Ó. Ó o tamanho disso. Eu acho que eu paguei uns 16 reais. E aqui na minha cidade, nossa, estaria muito mais caro. Então, compensa pra caramba. Vamos lá pra nossa montagem dos kits. Uma dica que eu dou pra vocês é sempre já deixar tudo separado que você for utilizar. Então, eu já deixei papel de sede, os laços, o papel, tudo já separado pra facilitar. Principalmente, eu tô na loja, eu tô no horário de atendimento. Então, pode ir a cliente a qualquer momento aqui na loja. Então, se tá uma coisa, uma bagunça, mas tá uma bagunça organizada, não fica tão feio. Vou deixar até esse aqui assim, pra ficar visível. Então, olha só, eu vou pegar aqui o sabonete e o hidratante, né? Os dois da mesma linha. Tem que ser da mesma linha? Não, gente, não precisa, tá? Nesse caso, eu peguei nem poro, então tinha os dois, eu peguei. Mas o meu kit amariz, que eu vou mostrar pra vocês logo em seguida, nos outros vídeos, vocês vão ver que vai ser diferente e vai dar muito certo, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Com a própria caixinha, ela que vai ser a nossa base pra colocar o produto. Você vai cortar a parte maior. Ó, tem a parte da frente e tem as laterais, certo? É a parte da frente que você vai cortar, assim. Porque se você cortar a lateral, vai ficar muito estreito e aí o produto pode não ficar direito, vai ficar feio, vai ficar cheio, sabe? Tá? Então você vai cortar essa parte aqui. Ó, eu cortei a parte de cima. Na tampinha que ficou, eu vou cortar essa partezinha aqui, que é a parte que dobra. Pra gente fechar a caixinha na lateral. Porque as caixinhas da Natura, de um lado ele vem certo e de outro ele vem colado na base. Então só pra gente deixar a caixinha montadinha certinha, assim. Aqui você pode pregar com durex, tá? Mas eu acho mais prático com o grampeador. Então eu venho aqui e ó, eu grampeio a abinha. Tá vendo? Aqui? E aí ela fica presa. E agora a mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou vir aqui e vou pregar a abinha aqui na caixinha, tá? Pra ela ficar presa. Assim. Ó. Tá vendo aqui? Aí ela fica presa, ó. Tá? Aqui, a seda é rosa. Ou seja, ela é uma seda clara. Então eu inverti a caixinha. Pra caixinha, pro lado de fora, ficar a base neutra e não aparecer as impressões da caixa. Como eu vou utilizar uma seda roxa, não tem problema porque não vai aparecer. Tá? Então você vem aqui. Deixa eu pegar aqui minha seda. Eu vou cortar no meio. Olha só, eu cortei minha seda no meio. Vou pegar a parte brilhosa. Vou dobrar mais uma vez pra fora. Dobrei. Eu vou embrulhar essa caixinha com a seda, tá? Então ó. Não precisa ficar perfeito. Até meio amassadinho, assim, fica até bonitinho o presente. Olha só. Embrulhei, encapei a caixinha com a seda, tá? Um pedaço pequeno, dar uma amassadinha e colocar assim no fundo. Pra ficar até mais fofinho, sabe o presente? Mas não é extremamente necessário. Bom, aí você vai só dar uma medida aqui na caixinha. Olha só. Olha como o amarelo destaca no roxo, tá vendo? Por isso que eu quis fazer no roxo e não no rosa. Olha como ficou bonito. Fica muito bonito, né? Eu vou colocar mais um pouquinho de seda, só pra também dar estrutura pros produtos aqui dentro do... Da caixinha. Agora eu vou vir com o plástico. O saco transparente. Vou... Colocar aqui, ó. A caixinha dentro do saco. Acho que assim vai ficar melhor pra vocês enxergarem. Então, ó. Eu coloquei a caixinha dentro do saquinho. Agora eu vou colocar a caixa de sabonete. E o hidratante aqui dentro da embalagem. Vou vir com o laço. Não precisa ser da mesma cor, tá, pessoal? Pode ser cor diferente. É que eu acho que como o amarelo já é bem chamativo, Se você usa duas cores diferentes, pode... Ficar muito bagunçado, sabe? Agora eu vou... Amarrar esse laço aqui, ó. E vou finalizar. E aí, o que eu gosto de fazer? Esse saquinho, ele fica um pouquinho maior aqui nas extremidades. Então, eu vou vir com um durex bem pequenininho. E vou colocar essa parte aqui que tá sobrando pra dentro. Assim, ó. Deixa eu fazer de novo aqui do outro lado. Ui, peraí. Mais uma vez, tá vendo? Pra ficar bem certinho o kit. O saquinho pra presente. E aí... Você finaliza, né, aqui o laço. Aí, depois que tá pronto, Você pode ajustar, colocar o hidratante mais pra frente, assim. Ó. E aí, eu sempre gosto de finalizar Atrás. Com a minha etiquetinha. A etiquetinha da loja, que tem os meus dados. Mas você pode colocar... E eu gosto de colocar nos produtos também. Então, os produtos têm essa etiqueta. E você também pode utilizar essa etiqueta... É... Uma etiqueta de parabenização, né? Enfim. E tá prontinho o kit de presente. Muito rápido e fácil de fazer. Ó. Se você for colocar na sacolinha da Natura, Cabe certinho. E aí, você nem precisa mais fazer nada aqui na sacolinha. Ó. Que aqui na sacolinha já fica, assim, o presente aparecendo. O papel transparente, o lacinho. E pronto. Pessoal, agora, olha só. Vamos calcular o preço desse kit, tá? A caixa de sabonete, eu paguei R$4,55. E no hidratante, R$5,57. Camila, como que eu sei quanto que eu paguei? Você pode olhar lá no aplicativo, Que mostra quanto você pagou no produto, tá? É só ir lá em meus pedidos. E aí, talvez você tenha que ir procurando nos pedidos que você já fez. Mas lá vai ter o preço por quanto você pagou. A seda foi R$0,10. Cada laço, R$0,26. A embalagem, ou seja, né? O plástico, R$0,25. Como que eu sei quanto que eu paguei em cada saquinho? Gente, é muito simples, tá? É só você pegar quanto você pagou. Ó, eu paguei R$12,50. E vem... R$0,50 unidades. Então, eu peguei R$12,50, dividi por R$0,50. Cheguei em R$0,25. R$0,10 de durex, R$0,10 da etiqueta do produto. Eu... O meu custo desse produto, desse meu kit... Então, aqui, ó. O custo desse meu kit é de R$10,93. Meu preço de venda dele vai ser R$24,99. Eu escrevi errado aqui, então eu coloquei aqui. R$24,99. A minha lucratividade nesse kit vendendo por R$14,99 é de R$14,06. Em porcentagem, dá 56%. Esse kit tá super lucrativo. Aqui você tem também a sacolinha que você pode colocar o custo, né? Que você tem de sacola. Gente, é uma excelente lucratividade pra um kit. Tá vendo como você não precisa calcular, cobrar do seu cliente a taxa? A sua margem, ela te permite trabalhar com taxa de cartão. Então, às vezes, você vai perder aqui mais 2%, 3%, 4% de lucratividade pra passar na maquininha. Mas, ainda assim, vai garantir uma alta lucratividade e vai agradar o seu cliente. E por que eu já estou montando os kits de presente, pessoal? Acho importante falar isso também. O Dia das Mães é o nosso segundo Natal. As vendas são até melhores no Dia das Mães do que no Natal, como foi o meu caso ano passado. E quanto antes a gente começar a se preparar, melhor. Porque se tiver o imprevisto, se tiver que comprar lá, se dá tempo de chegar, enfim. Então, eu gosto sempre de começar a trabalhar com os kits bem antecipadamente pra quando chegar na época, tá mais calmo, assim. Porque não é calmo e a gente quer que não seja calmo. Mas fica mais... Fica até melhor de trabalhar quando você já tem os kits prontos, né? Quando chega maio, pra mim o foco aí já é vender. Então, até maio, eu fico assim, abril inteiro, pensando nos kits, preparando, montando. Pra quando chegar, dia 1º de maio, aí o foco é só vender, tá? Você vai me perguntar, Camila, você já deixa os kits expostos? Sim, gente. Eu já começo a deixar os kits expostos, tá? Por quê? Porque todo cliente que vir aqui na loja, nesse período de abril, até comecinho de maio, vai olhar a loja, vai ver os kits. E aí, quando ele for comprar o presente lá em maio, ele já vai pensar, ele já vai lembrar da minha loja. Ele, ah, eu vou naquela loja porque eu vi que lá tem kit presente. Então, é uma opção também, é uma forma também de você já chamar o seu cliente pra comprar com você lá em maio. Então, eu já exponho, sim, os kits agora. Bom, gente, finalizei o meu kit, tá pronto pra presente. Foi muito rápido. Ó, eu nem cortei o vídeo, tá? Lógico que na edição ele vai ficar bem menor. Mas com todas as paradas que eu tive e tudo mais, foi 19 minutos. Tá? 19 minutos parando, né? Pra falar certinho, mostrar certinho. Enfim, se você, né, está fazendo sem gravar, você consegue finalizar esse kit super rápido e é uma excelente opção de presente, tá? Por R$24,99, a pessoa tem um presente super lindo, feito com muito carinho. Gostaram? Deixa aqui pra mim que eu vou adorar saber, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau!